Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo indo pro trampo hoje mano, vamos dar a primeira partidona aqui no polão aqui Pelo dia Mais um dia né mano, quando minha vida é correria de trampo Pra quem não sabe eu trampo em mercado, de vida, mano, correria demais rapaziada Pode ver que eu tô dando uma atrasada nos vídeos aí também Por conta dessa correria Mas, Deus tá abençoando, a gente tá correndo atrás aí, né Passar um perfuminho aqui né mesmo E bora pra mais um dia de trampo Aquele jeito É rapaziada, bora pro trampo, mano, olha os pipocos Olha os pipocos, ó Escuta Cê tá maluca, vi Cê é doido, vi Nossa senhora Bora pro mais um dia de trampo Hoje a gente tá com um assunto aí bastante top pra vocês Que tão sempre me acompanhando Rapaziada, rapaziada pra vocês mano, que fortaleça mano Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Tamo rumo a ter 6 mil inscritos e 16 mil inscritos vai vir um escape novo pro Polo, cara Escape duplo de inox Bagusão vai vir brabo Então, fortalece mano Hoje a gente vai falar um assunto aí que muitos tão me perguntando Eu vejo muitos comentários sobre no canal O Polo é um carro completão, rapaziada Não falta nada nesse carro aqui É um carro completo, tem tudo que você imaginar Sim, rapaziada Logo de começo eu vou falando pra vocês Que antes ele tava com o preço do Golf, né E com o Porto de Golf Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né Sobre esse assunto E realmente, rapaziada Realmente é o que é o carro Deixa eu só passar aqui na... O carro tem tudo, mano Tem tudo que você imaginar Tem direção elétrica Tem direção hidráulica Eu ia falar direção elétrica, isso é louco Direção hidráulica Ar-condicionado Trava elétrica Porta-malas elétrico Tem os 4 vidros elétricos O que mais que ele tem Ele tem o centrovisor elétrico também Que eu consigo controlar tudo na porta Aqui o centrovisor Mano, é um carro completão Ar-condicionado Gela pra caramba O ar-condicionado dele é top demais É um carro que ele já tem o som original de fábrica No painel Você não vai precisar alterar Né Principalmente a uso Os Sportline Né Já tem o somzão no painel aí Originalzão Não vai precisar mexer Os alto-falantes dele E os 4 das portas São excelentes Né É um som que bate bastante É um som que... Mano, você é louco, rapaziada Esse som aqui desse bolo aqui é top demais Acho que todos os bolos o som é bom Né E é um carro bastante espaçoso Comfortável Tem várias circulagens no banco Ele também tem... Vamos... O que mais que ele tem aqui por dentro aqui Tem o câmbio manual de 5 marchas, né mano Não pode faltar Aqui Nesse suportinho aqui de baixo Aqui ele tem a opção de Você colocar o seu celular pra carregar Tem o bagulho de cigarro elétrico também Tem o porta-moedas Né Ali no... No... Porta-luvas ali é bem grande também Dá pra pôr bastante coisa Ele tem várias divisórias Aqui debaixo do banco Debaixo do banco aqui meu Aqui, rapaziada Ele tem uma gaveta Onde eu posso guardar minhas coisas É bem escondida essa gaveta E cabe bastante coisa Eu não sabia dessa gaveta Que tinha no polo, cara Eu fui saber depois Que eu fui ver um comentário De um humano lá no canal Que ele falou Cara Debaixo do banco do passageiro Tem uma gaveta, cara Eu tava trampando E a hora que eu vi o comentário Eu já fui correndo ver Chegou lá Tem realmente uma gaveta Debaixo do meu banco Do motorista, cara Que muito louco, né rapaziada Eu não sabia disso, cara Não sabia, rapaziada Cara, top Será que a gente consegue passar Aquele sinal ali Vamos que ele é demorado, mano Nossa, cara Passamos Vamos chamando Bora pro trampo Naquele jeitão Rapaziada, peço pra vocês deixarem o like Se inscrevam no canal, mano Pra muitos que acham que o polo não é completo É um carro completão Tem tudo que vocês imaginaram Esse carro aqui É um carro super confortável Né, mano Vai passar todo mundo, filho Chama Chama, Pia Então é doido Então é um carrinho aí Bem confortável Pro seu dia a dia É um carro que você Mano, você é louco, cara Sem palavras Pra quem quer comprar um carro desse Pode comprar sem medo Você não vai se arrepender As coerinhas de trampo Estão me matando, mano Todo dia, tá ligado Mas Tem que trampar Não tem ponto de correr, né, mano Tivesse ponto de correr Você tá ligado que mercado, né Trampa de chefe Tem pausa aí Graças a Deus a gente tá trampando aí Não tem o que reclamar disso, né Ah, fechou o sinal, mano Será que tem polícia aqui, cara? Olhando Se eu tiver, mano Eu vou passar aqui Vou passar, cara Que eu tô atrasado, rapaziada Deixa muito like, mano É nóis Colão aí Brabo Rapaziada Ele tem a chave canivete também Que tem três funções, mano Desde trava Desde destrava E porta-malha elétrica Eu consigo abrir tudo na chave ali Pelos botões Muito top isso, né, cara? Não é todo carro que tem isso aí, não, velho Por ele ser um carro popular, cara Até que ele é bem luxuosinho, mano Tem bastante coisa Né, pra tá mexendo aí O carro é um carro bem completasso, mano É difícil você achar um carro Com os quatro vidros elétricos também Pra quem conhece de carro aí Hoje em dia A maioria dos carros só tem elétrico Dos dois vidros da frente O de trás ele já não tem E o Polo ele já tem nas quatro, mano Consigo controlar as quatro portas Consigo travar também as portas Pra ninguém abrir Tem uma opção aqui, ó Que controla Principalmente pra quem tem criança, né, mano Quem quer deixar o carro mais seguro Pra criança não abrir a porta Então tem essa opção Tem a opção de travamento de vidro também Onde eu consigo controlar todos os vidros E eu consigo deixar todos os vidros Padronizados do jeito que eu quero Ninguém consegue mexer O cara pode ir lá apertar o botão Ele não vai descer Ele vai permanecer onde eu deixei Tem um travamento aqui na minha porta, cara Muito top, né, rapaziada Top demais Bora pro trampo aí, mano Compartilha o máximo, rapaziada É nóis Bora aí pro trampo, meu Bora aí pro trampo, meu Vou dar um Vou botar, meu Vou botar Vou botar Vamos lá Obrigado.